Com o objetivo de arrecadar doações para instituições de longa permanência de mineiros O Conselho Municipal do Idoso, em parceria com a Secretaria Municipal da Assistência Social e a Prefeitura de Mineiros, estão realizando um drive-thru Hoje, dia 15 de junho, inicia-se a campanha contra a violência à pessoa idosa E nós, do Conselho Municipal dos Idosos de Mineiros, resolvemos fazer esse evento de forma diferente Não só conscientizar a população contra a violência à pessoa idosa, mas também da valorização E a melhor forma que a gente encontrou foi promovendo um evento como este As ILPIs, que são Bezerra de Menezes, o Bom Pastor, eles precisam muito da ajuda da população como um todo Porque usam uma quantidade muito grande de fraldas, de kit de limpeza, kit de higiene pessoal E nesse momento de pandemia, a crise também chegou a esses órgãos Então, precisa muito da ajuda da população E o nosso objetivo é arrecadar essas doações para minimizar o problema dessas ILPIs Os interessados, hoje nós estaremos aqui todo dia na porta da ILPI Bezerra de Menezes Até às 18 horas Amanhã nós estaremos na porta da ILPI Bom Pastor, até às 18 horas também E no dia 17 estaremos na Praça José Alves de Assis Ali naquele pergolado, mais em frente ali é comigo Espero que todos possam, de uma certa maneira, fazer sua doação Então nós vamos passar o dia todo aqui As pessoas vão ter oportunidade, se quiserem participar dessa campanha De estar visitando aqui e fazendo a sua contribuição A enfermeira do Lar Bezerra de Menezes, Débora, fala sobre os cuidados diários com os idosos E a importância das doações O cuidado da enfermagem está inserido no dia a dia dos idosos Desde o acordar, o momento que ele vai tomar o banho Existe uma troca ali de interação diretamente com o cuidador que está prestando essa assistência Vamos observando como que esse idoso amanheceu, se ele está bem, as suas necessidades Avaliamos os sinais vitais, administramos medicamentos Nós utilizamos muitos produtos de higiene, fraldas O tamanho mais utilizado no abrigo Bezerra de Menezes é o tamanho MG E aí, gente?